Ó, queria dizer que é um grande prazer te conhecer, viu, Tizil? Eu te conheço, por acaso? Não, mas o pouco que eu te conheci, eu gostei, mano. Minha mulatinha lambretinha! Calma, Tizil, é que eu realmente estava querendo falar contigo, eu queria te fazer as perguntas, sabe, nego? Ah, mulata vucu-vucu! Tá, aqui. Então a mulata vucu-vucu tá com as dúvidas, sabe, nego? Então, Tizil, é que assim, é estranho, né, ver você assim num corpinho, numa pessoa, num pequeno frasco. Mas é nos pequenos frascos, tem os melhores perfumes. Vem aqui, meu. Ih, caralho, ele tá atrás dela, olha ali. Não vem daqui a pouco, não vem daqui a pouco, não vem daqui a pouco, não vem daqui a pouco. Parou, Tizil, sai desse corpo que não te pertence, viado. Sai daqui. Tu quer aprender como é que a gente faz no Morro do Cerubi? Não, desculpa. Tenha clemência, Tizil, pelo amor de Deus. Desculpa, por favor. Acaba contigo, homossexual. Não, não. Faz isso não, Tizil. Eu não tô acreditando, Jéssica. Você tava zoando com a minha cara. Você é uma babaca. Eu não tô acreditando, Jéssica. Eu não tô acreditando, Jéssica. Eu não tô acreditando, Jéssica.